Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Orquídeas de Rondônia que é um canal onde nós passamos dicas sobre o cuidado que você deve ter com as suas orquídeas e para você que quer aprender como cultivar orquídeas é só você clicar em inscrever-se e ativar os sininhos e as notificações que você vai aprender como cultivar orquídeas de uma forma muito simples, fácil, prática, sem complicação nenhuma e até mesmo você que já cultivou orquídeas pode aprender dicas e técnicas novas no nosso vídeo de hoje você vai aprender como ter enraizamento nas suas orquídeas igual a dessa Oncidium utilizando apenas dois ingredientes que você tem na cozinha da sua casa que é o arroz cru e um pedaço de batata a batata pessoal e o arroz, cada um contém vitaminas aí que estimulam o enraizamento em plantas e orquídeas como a vitamina B1, B2, B12 e entre outras então hoje você vai aprender como usar os dois e fazer um poderosíssimo enraizador para as suas orquídeas e também vou te ensinar como fazer um replante de orquídeas que estão nessa situação aqui essa orquídea está plantada na pedra brita e já ocupou o vaso inteiro está entrando em estado de dormência, já está na época de fazer a muda dela então nós vamos fazer o replante e depois a aplicação desses dois produtos então deixa o seu like nesse vídeo por gentileza e bora lá já estou com a minha orquídea aqui posicionada podem reparar que ela está bem firme do vaso e o que nós vamos fazer? O primeiro passo é apertar o vaso tanto em cima aqui quanto embaixo para poder descolar as raízes desse vaso você vai apertando aí olhem só como que ficou esse enraizamento olha só pessoal, já tinha ocupado o vaso inteiro aqui acaba sufocando a sua planta por isso que deve ser feito o replante olha só, não ficou nada no vaso então aqui nós vamos agora limpar quando está assim o que eu faço? eu já pego a tesoura quando ela está assim, já preencheu todo o vaso eu pego uma tesoura e não tenho o que fazer aqui é só você vir aqui nas raízes e fazer a retirada a planta está em estado de dormência não absorve água nem nutrientes então nós vamos fazer esse procedimento aqui retirando as raízes depois que você cortar essas raízes você pode passar a canela em pó olha só pessoal como que fica pronto aqui nós já finalizamos olha só como que fica aqui podemos retirar essas raizinhas nada de raiz nova agora o que acontece só essa quantidade de raiz que ficou aqui pessoal quando a gente plantar ela as novas mudinhas que vão sair aqui do lado as brotações vão sair com enraizamento novo então esses enraizamentos novos vão fixar tudinho no vaso e agora nós vamos lavar toda essa raiz aqui nós vamos retirar todo esse substrato velho essa sujeira você pode lavar com água limpa mesmo da torneira sem problema nenhum já lavei todas as raízes dela vocês podem reparar que está tudo bem lavadinha retirei um pseudobulbo para fazer mudas do jeito que está aqui eu só coloco em um vaso com areia de construção e sai esse resultado olhem só uma mudinha aí no pezinho então aqui pessoal já foi lavado o que nós vamos fazer aqui agora peguei o vasinho que eu vou usar o vasinho de numeração 11 coloquei pedras no fundo e agora o substrato que eu utilizo então vamos colocar uma mãozada sempre para poder fazer o fundo agora eu pego a minha orquídea centralizo ela assim e venho completando ao redor com o nosso substrato aproveitando deixa aí nos comentários qual o estado e a cidade que você está nos assistindo temos muitas pessoas comentando de São Paulo Rio de Janeiro Amazonas Bahia Salvador e entre outros estados e até mesmo de outros países então deixa aí nos comentários eu respondo todo mundo se você tiver alguma dúvida em relação a esse vídeo pode deixar nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer você colocou o substrato no vaso você vai apertar assim ao redor sem força tá pessoal apenas para poder firmar a sua orquídea no vaso você vai firmando você pode reparar que afunda o substrato então é onde você tem que vir e completar mais ó completou aqui pronto aqui já está feito o nosso plantio replante de cataceto agora eu vou mudar o posicionamento da câmera para vocês terem uma visão melhor olhem só como que ficou não sufocou a planta tá tem que ficar assim pessoal não sufocou não precisou nem prender ela com nenhum arame ela está firme no vaso aqui quando sair as brotações o novo enraizamento dela vai fixar no vaso e vai poder aproveitar todo esse vasinho com substrato novo então agora nós vamos para a preparação da nossa adubação natural que é utilizando o arroz e a batata olhem só pessoal primeiro passo você vai precisar de dois litros de água limpa igual está sendo mostrado aqui vai precisar de uma batata pequena olhem só cabe na palma da minha mão tá e aqui você vai precisar de três colheres de arroz cru três colheres de sopa cheia de arroz cru tá o que você vai fazer o primeiro passo vai cortar essa batata em pedaços aqui eu já cortei vocês vão cortar em vários pedacinhos pequenos iguais a esse não precisa você retirar a casca tá pessoal a casca é onde tem mais nutrientes é onde se concentra a maior quantidade de nutrientes agora que você cortou a sua batata em pedaços você vai colocar ela dentro desses dois litros de água limpa tá ó se você não curtiu esse vídeo por favor pessoal já deixa o seu like ó você vai colocar a batata aí e o que que acontece vai pegar também as três colheres de arroz cru e vai colocar dentro dessa água com a batata você vai aguardar cerca de dez minutinhos tá essa água de molho deixe ela de molho cerca de dez minutos depois você vai vir aqui ó vai dar só uma mexidinha e agora vamos levar para o liquidificador vamos triturar essa mistura bem triturada e coar ela com um pano tá tem que ser coada com um pano pessoal pra ela ficar bem fininha porque os métodos de aplicação um deles você vai ter que colocar aí dentro do seu borrifador pra poder fazer a aplicação aí nas suas orquídeas olhem só aqui já está pronta eu já triturei ela no liquidificador e coei com um pano bem fininho podem reparar que ela vai ficar com essa coloração aí ó bem escura pessoal e como que nós vamos fazer a aplicação nas nossas orquídeas eu vou aplicar nessa e no nosso cataceto que foi replantado você vai pegar apenas um copo pequeno desses de extrato de tomate aí que todo mundo tem em casa um copinho desse para cada orquídea já é o suficiente então você vai pegar aqui ó essa aplicação vocês podem fazer aí de cinco em cinco dias tá nas suas orquídeas olha só uma dozinha você vai vir aqui ó nas raízes dela e vai fazer a aplicação ó apenas uma um copinho para cada vasinho de orquídea aproveite já deixa o seu like e deixe também um comentário me falando qual o estado e a cidade que você está nos assistindo esse pessoal é o primeiro método de aplicação tá o método padrão você vai vir no substrato delas ó Antônio vai dar formiga não dá formiga pessoal por quê? porque o arroz ele não chama formigas tá e o que que acontece tem o adubo osmocote ele não faz com que atraia formigas para as suas plantas tá por isso que eu gosto bastante de utilizar ele vou deixar colocar só mais um pouquinho tá desse lado porque eu não tinha pegado o copo cheio então esse daqui pessoal é o primeiro método de aplicação o método padrão tá aplicando aí apenas no substrato das suas orquídeas agora nós vamos para o segundo método olha só pessoal agora no segundo método você vai colocar no seu borrifador tá por isso que eu falei que tem que ser coado com um pano bem fininho você vai vir aqui ó nas suas orquídeas pelas folhas ó sem problema nenhum pode aplicar por todas as folhas das suas orquídeas que vai dar um excelente resultado vai ajudar elas aí a fazer a sua fotossíntese mais rápido elas vão absorver todos esses nutrientes e consequentemente vai ter ótimas florações maravilhosas iguais àquela que estão sendo mostradas ali de uma denfal olhem só mais florações ali de denfal e esse é o nosso segundo método de aplicação tá você pode colocar no seu borrifador e aplicar por todas as folhas das suas orquídeas vou fazer a aplicação nessa catleia também ó pra vocês verem catleia que está no cachepô pode aplicar por toda ela pessoal ó também pode aplicar na madeira não tem problema bom que fixa nas raízes também isso vai dar um excelente resultado de enraizamento aí nas suas orquídeas e plantas esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado por gentileza deixe o seu like fiquem todos com Deus um grande abraço e até o nosso próximo vídeo tchau tchau tchau